Música Lá no arto da montanha, numa casinha estranha, toda feita de sapé Parei uma noite a cavalo pra morde de dois estalos que eu vi lá dentro bater Apiei com muito jeito, vi um gemido perfeito, uma voz cheia de dor Vancei, Tereza, descansa, jurei de fazer vingança pra morde do meu amor Pela resta da janela, por uma luzinha amarela, de um lampião quase apagando Vi uma cabocra no chão e um cabra tinha na mão uma arma aliviando Virei meu cavalo a galope, risquei de espor e chicote, sangrei a anca do tar Desci a montanha abaixo, galopeando meu macho, o seu doutor foi chamado Voltemos lá pra montanha, naquela casinha estranha, eu e mais seu doutor Topei um cavo assustado, que chamando nós de um lado, a sua história contou Música Há tempo eu fiz um ranchinho, pra mim acabou clamorar Pois era ali nosso soninho, bem longe deste lugar No ar do lado da montanha, perto da luz do luar Vivi um ano feliz, sem nunca isto esperar E muito tempo passou, pensando ser tão feliz Mas a Tereza adotou, felicidade não quis Foi meu sonho neste olhar Paguei caro, meu amor Pra mor de outro caboclo Meu rancho é lá, quando eu vou Senti meu sangue ferver Jurei a Tereza matar Como eu alazão, a riei E ela eu fui percurar Agora já me vinguei É esse o fim do amor Essa caboclo eu matei É a minha história, doutor É a minha história, doutor E a minha história